Vocês tem duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho interessante, é sobre a questão da performance sexual. Eu queria que você dissesse em ordem de relevância pra você o que você acha mais importante das coisas que a gente comenta pros homens, né? Pra eles desenvolverem se eles quiserem, lógico. E aí eu digo que tem cinco pontos principais, que é o tamanho, o segundo é resistência, o tempo que ele consegue permanecer ereto. Perdão, ereção é esse. O resistência é o terceiro, que é o tempo que ele demora pra ejacular. O quarto é sobre o game que ele tem de conversar com a mulher e tal, de ser principalmente fora do quarto, como que ele entra na cabeça dela. E o quinto é sobre preliminares. Não é impacto? Não. Tem impacto. Ah, você falou do cinco, né? Aí eu sei que tem impacto. Esse daí, dos preliminares, eu acho que é o mesmo, do... É, deve ser. Qual que você acha que é mais importante nessa ordem de relevância e qual que você considera mais desses que eu falei? Tem que responder, não vai fugir, não. Não, sim, mas eu até esqueci. Tu devia falar, ó, presta atenção, né? Cinco pontos, desculpa. Tá. O tamanho, a performance. Isso. Resistência, quanto tempo ele demora pra ejacular. Preliminares. Uhum. O famoso falar pro taria, conversar fora e tal, etc. A lábia que ele tem durante e antes também. E por último, são esses. Impacto. O que que é impacto? Impacto é a força. Que não adianta nada o cara, ele soca fofo. Soca fofo. Tem esse papo aí de soca fofo. Soca fofo não... Que às vezes o cara, ele tem resistência, mas ele soca fofo, né? Mais fácil. Às vezes o cara... Tem aquela história... Eu não vou falar aqui, não. Quando tá na pressão, um bagulho... Fala, 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 fala. Tá monetizada a live ainda? Não, já começou a amarela. Já começou a amarela? Sempre começa a amarela. Mas que bagaceira. Então tá bom. O que que é amarela? Amarela é tipo, corta a monetização. Tem esse negócio aí. O soca fofo é tipo assim, mano. Às vezes a mulher tá falando assim, vai, vai. O cara, pô, já foi tudo. E aí, ó. Pô, mas eu não tô sentindo. Não, esse não é o soca fofo. Não, o soca fofo é tipo, a mulher tipo, vai, vai. Só que ela não tá pedindo mais tamanho, ela tá pedindo mais, tipo, entendeu? Entendi. Mais presença. É. Às vezes o cara tá tipo, 40 por hora. E ela tá pedindo pro cara aumentar a velocidade, entendeu? Sim. A velocidade de 5 do crão, entendeu? É, é, é. Que que negócio é que... Ah, de jeito, vou falar aqui. Ah, o tamanho importa. Mas daí o cara tem tamanho, mas daí, porra, broxa, ou a ejaculação precoce. Tem que ter performance também. Por isso essa pergunta é da hora, entendeu? Porque você tem que colocar. Não é da hora, é. É, por que modo, entendeu? Lógico que é foda, por isso tem que é da hora. Você tem que colocar... Às vezes o cara tem o tamanho do pau do brasileiro, sei lá, 15, 14 centímetros, não é a média. É. Mas o cara tem essa média, tipo, assim, um tamanho bom, e o cara tem uma performance e o cara, porra, não é preguiçoso, manda ver. É que esse negócio do... Preguiçoso, é ótimo. É que esse negócio... Preguiçoso. É que esse negócio do sexo, cara, é aquele negócio assim, os dois tem que... Os dois tem que fazer acontecer, tá? Então assim, se a mulher também, não senta em cima do pau, não rebola, não fala uma besteira, não faz um negócio acontecer... Isso. Só esperar o cara também é foda, entendeu? E o homem é a mesma coisa. Tem homem que acha que porque tem um pauzão, ele fica aqui, e acha que o pauzão dele, meu Deus, faz tudo, sabe? Fica esperando. Não é... Uma bombada vale por duas. É, tem cara assim, entendeu? Então é o conjunto da coisa. A questão da geloculação precoce acontece muitas vezes, do cara ter, por uma série de questões. Às vezes tá nervoso, ou às vezes o cara assiste muita pornografia, isso pode causar também. Tem uma série de questões, problemas emocionais ali, que pode estar, às vezes ele tá preocupado com alguma coisa. O tempo pra você é importante? É muito importante? Eu não gosto de cara e fica muito tempo, né? Não? Não, já aconteceu assim, do cara não gozar, eu parei, eu não fico ali sofrendo pra agradar ninguém, parei e falei, termina... Termina tocando punheta e... Você não é igual o Tiago Finch, quatro horas no final da semana? Não, né, gente? Não. E tem cara que toma muito remédio pra ansiedade, o remédio pra ansiedade ele faz com que o cara demore também pra gozar, né? Remédio pra ansiedade, ele... Dá uma segurada, né? Ele segura também, só que daí é ruim, assim. Tem mulher que gosta, ok? Eu já não gosto muito, o cara demora demais, mas também o cara que dura três minutos igual o miojo também é foda, né, cara? O silêncio pra você é foda também. É, não, tem que falar. Tem que falar besteira, os dois, é. Tem que falar besteira. Aquele cara que parece... Aquele cara que parece que você tá transando com, sei lá, um rinoceronte, um negócio que o cara começa a gozar. Tem que ser igual o jogador de tênis. O cara começa a berrar aquele negócio. Ela tá rindo, porque a loja deve ter pegou uma assim já. Cara, você se assusta, cara, o cara começa a dar uns gritos e coisa. O jogador de tênis, não. Uã! Uã! Guga, Guga. Ô, Guga. Tipo assim, tem que falar besteira, eu acho que os dois tem que fazer acontecer, a mulher tem que ir rebolar, tem que saber chupar direito também, que às vezes a mulher fala que o cara não sabe chupar direito, mas a maioria das mulheres não sabe chupar direito. É a preliminária que eu falei. Entendeu? Por isso que eu tô dizendo, é um conjunto de coisas. O sexo não é baseado numa coisa só. Se bem que eu sou da tese de que qualquer mulher chupa um pau. Mas... Direito? É, tipo assim, é um pau, entendeu? Agora, cada peteca é diferente, entendeu? Não, é um... Não. É, cada peteca tem um... Tá. Seguindo essa linha de raciocínio tua, é tipo assim, como se o homem, então, ele tivesse que estudar ou saber como cada mulher gosta na hora do sexo pra agradar ela. É lógico. Porque elas são diferentes. Mas isso são o que as mulheres normalmente dizem muito isso, inclusive. Então, elas dizem, mas olha, elas dizem e eu reparo o que acontece nos bastidores, Uma coisa que tu diz... Tá, por que que então o cara... O homem nessa medida fica o grelo e não sei o quê e essas coisas. É, elas falam isso, cada uma faz uma coisa e tal, eu sei, elas falam. Mas daí por quê? Por quê? O cara geralmente lá que é o cafa, que é o alfa, sempre tem um na roda que é assim, que é o pegador. Não tem? É o pegador. Certo. Ele pega geral. Mulheres diferentes. Tu acha que esse cara, né, narcisista pra caralho, tu acha que ele realmente tá preocupado com o que cara nenhuma gosta? Por que que todas querem dar pra ele? Performance. Já parou pra se perguntar isso? Ele tem performance. Porque o cara transa bem, porque o cara não é preguiçoso, porque o cara manda bem, entendeu? Não tem preguiça. É a preguiça que conta mais do que tu saber, o detalhezinho do clitóris, onde pegar, não sei o quê. Então pra resolver a parada sexual no Brasil, só os caras deixarem de ser preguiçoso. Tipo, como um energético então, velho, pra você dar uma antes. Cara, porque assim, se eu seguir essa linha que a mulherada fala, porque toda mulher é diferente, uma gosta assim, uma gosta assado, uma gosta não sei o quê, não sei o quê. Porra, aí já quebra, o cara já fica foda pra caralho, né? Pegar o manual ali. É, sabe? E às vezes essa mulher que fala isso, ela nem ajuda o cara às vezes na hora da transa de falar, ah, eu gosto assim, porque nem ela sabe que ela gosta. Tem uma tese que a mulher ela gosta do que o homem ensina. Tem essa tese. É, e aí fica difícil pro cara saber mesmo, né? Porra, mas se ela é diferente, como é que eu vou fazer e tal? Fica difícil. Mas a minha teoria é a seguinte, tá, se isso acontece, porque dentro de uma roda sempre tem o cafo, o pegador, que pega geral, a mulherada, toda roda tem um. E por que que todas aquelas mulheres que são diferentes teoricamente na transa dão pra esse mesmo cara? Tu acha que esse cara narcisista pra caralho, porque ele come geral ali, não tá nem aí? Tu acha que ele se preocupa? Ele tem uma preocupação em agradar cada mulher na sua diferença? Não, é que ele faz... Não, cara, porque o cara transa bem. O que ele faz é tipo assim... Não tem preguiça. Certo. Como que funciona? Não se preocupa muito com a mulher, porque o problema do homem é se preocupar muito se ele vai machucar a mulher na hora da transa. O quê? É. Sério? Pra machucar, o cara tem que ter o pau muito grande, velho. É o que de bengala? Não, não. Não tô falando de pau. Olha só como tu não sabe das coisas. Eu sei. Conta aí, sua experiência. Você quer uma experiência? Não, não é questão de experiência, cara. É ouvir as pessoas. Sabia? Ajuda bastante. Ouvir as pessoas. Manda aí. Então, quando você conversa, escuta as pessoas, independente do nível social, classe, se é crente, se não é, se tá casado, se não é, o que que acontece? As mulheres falam muito. É essa questão assim, às vezes o cara... Até pra pegar no cabelo, sabe? Tipo assim, pra pegar no cabelo, o cara não sabe puxar direito, ele acha que tá machucando. Aí ele vai pegar a mulher, tipo, pela cintura, pra apertar. A mulher gosta de ser apertada, de que o cara pega... E o cara, às vezes, na hora que é com o pau mesmo, o cara, sabe, tem medo, acha que tá machucando, ele fica... E a mulher não gosta disso. A mulher não gosta que na hora da transa... Tipo, ele tem medo de dar um estado de machucar. É, a mulher não gosta na hora da transa que o cara fica com medinho de machucar ela. Ela gosta do cara que pega de jeito, que joga na parede, que a maioria, não são todas. Claro, tem aquelas... É que... Por que você acha que a mulher gosta disso? Porque ela gosta de ser dominada na cama, né? A maioria das mulheres gosta de ser dominada na cama, porque é... Isso é historicamente, né, gente? Isso é... Nós somos ali, né? A savana africana, o homem dominando, a mulher tem aquela coisa de que o cara domina, né? O cara... Em algum momento, esse homem tem que ser o macho. Então, a mulher no sexo, Se ele não é na sociedade, no sexo, ele tem que ser o macho. Você concorda que a mulher no sexo é submissa? A maioria, sim. Por que que o filme, que eu acho ridículo, Tons de Cinza lá, 50 Tons de Cinza, faz tanto sucesso? Mas, pra que dizer... Você não concorda que o sexo pra mulher... Porque as mulheres têm tesão nessa porra, cara. Mas você não concorda que, assim, quase que padrão mesmo, o sexo pra mulher é um ato de submissão? Porque é um ato de submissão. Sim, o sexo, sim. Eu já leio isso no vídeo, me xingaram, no código que você postou. Até hoje estão me xingando. Eu concordo. Não, não, não. Estão viajando, esses é verdade. Eu falei isso, o sexo pra mulher é um ato de submissão. Porque ela fica de quatro, ela que recebe, é um ato de submissão. Não tem... O homem que penetra, né? Tem o inverso que o cara gosta? Tem, mas a gente sabe que é exceção. É exceção. Tchau, tchau, tchau.